Opa, meus queridos, tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com o Nexus Watch? Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e por fim adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Tô acompanhando os stories do Insta. No final de semana tenho certeza que vai ter muito history no meu Instagram, todo fim de semana, sem acessão. Granada! Bomba B! Relaxa no rato, já entendi. Bomba B! Double kill! Vitória nova! Outra base! Flash! Segura essa granada! Algo em posição! Bomba de fumaça! Granada! Acha de fumaça! Acha de fumaça! Um, fumaça! Arranhe, e que tal a gente mandar bal. Baixa no rato, já entendi. Vição bem sucedida! Granada! Double kill! Segure essa granada! Achei ele! Ok! Double kill! Tudo certo! Smoke! Não! Não! Entendi! Segure essa granada! Flash! Nossa! Que bala! Que bala! Então aperto o IR... Não! Aperto o R, V e depois... Que. Ah! Pera! Achei que era o time! Ai mano, porra velho, batalha aí agora Porra, que merda velho Mano, entrou nem muito agora velho Salve meus queridos, tá procurando zp rápido e mais barato que na z8? Portal dos créditos Basta selecionar a quantidade de zp, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra E selecionar uma forma de pagamento Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online Acesse a descrição Chegou, agora vamos para a sala 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 Bomba na área B Bomba na área B Ok Ok Bomba na área B Tem cor, tá de palhaçada, quanta tem shaytech e ele tava frenando debaixo de pau, filho da puta, tudo사, como é que nem? Inimigo avistado Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall E aí Panshot Flash Mal sucedido Acabou a brincadeira Toma a granada Vamos ver Gostei dessa Vamos ver A bomba foi ativada na B Olha a flash com sua Eu vi o inimigo 60, 60 config Gostei dessa Bomba de fumaça Toma a granada Tá mandando ver Fogo no buraco Headshot Boa Desce A bomba foi ativada na A Contato visual com o inimigo Roger Headshot B-side Bomba de fumaça Smoking grenade Headshot Nice shot Flash Inimigo na área Drops Shae tech Ai velho Tá rushando aqui Ponto Fala granada Afirmativo Esquece Pra você dar não Joga ai Joga ai Headshot! Missão mal-sucedida! Flash! Flash! Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping. E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples, clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano. Esquece, estourado. 0, 1, 2, 3, 4, 5... Bomba de fumaça! Flash! Bomba de fumaça! Granada! Dessa vez você... Slash! Bomba de fumaça! Bomba de fumaça! Bomba de fumaça! Flash! Nossa, velho meu videoch aku perumen! Bomba na área B Missão bem sucedida Missão bem sucedida Bomba de fumaça Flash 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 Granada É bom que eles acham que só tem ele Headshot Double kill Granada Multi kill Missão bem sucedida Tá a base ainda Inimigo à vista O inimigo foi encontrado Aparece a meio Missão bem sucedida Acabou a brincadeira Bomba de fumaça Bomba de fumaça Toma granada Flash Bomba de fumaça Sem chance Sem chance Missão bem sucedida Aqui é Blacklist Tchau Friends Subtutan Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma